Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como aplicar esse cabedal, gente. Esse cabedal lindo que veio do meu fornecedor, temático aí na Copa do Mundo, nas cores da bandeira do Brasil. Olha, ele é muito lindo. Ele é um cabedal luxo, folheado, vem com pino e tudo, tá gente? Olha aí como fica lindo no chinelo. Esse aqui é um chinelo Havaiana Top, tá bom? Você pode tá aplicando ele na Slim, gente. Eu acho mais bonito a aplicação na Slim, porque a Slim tem a correia bem mais fina, o cabedal fica bem mais destacado, tá bom? Mas eu tinha essa aqui, a Havaiana Top, que veio junto com o kit meu, então eu tô utilizando ele. É bem fácil de aplicar, gente, esse cabedal. Eu tô ensinando pra vocês, ó. Olha aí que lindo. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ativa o sininho pra você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e deixa um like no vídeo que ajuda no crescimento do canal. Vou tá deixando o link na descrição do vídeo do meu fornecedor, onde você pode tá aí adquirindo esses lindos cabedais. E tem muitos outros modelos lindos lá nessa coleção, assim, gente, Copa do Mundo, pra você estar adquirindo, tá? Então vamos lá aplicar ele no chinelo. Olha, gente, eu vou utilizar esse fio de seda de 1mm na cor azul, vou precisar de um alicate. Esse aqui é o alicate furador, que também vou utilizar. Eu vou utilizar manta de strass, tá vendo? Quatro carreirinhas de manta de strass, por ser um chinelo top, a correia é larguinha. Se fosse uma slim, eu utilizo somente três carreirinhas. E vou precisar do meu estilete, vocês vão ver toda a utilização no decorrer do vídeo. Então, gente, vamos lá. Primeiro, eu vou tá tirando esse nome aqui, ó, com estilete, porque ele é muito saltado, tá? Tira ele todinho da lateral do chinelo, pra poder o cabedal ficar mais bem colocado. Prontinho. Depois de tirado tudo, primeiro, pessoal, eu vou fazer, ó, o furo aqui no meio, pra mim encaixar esse pino, ó, no meio certinho da correia. Eu vou utilizar o meu alicate. Então, vou marcar aqui certinho. Você pode fazer sem tirar a correia do chinelo, tá? Ó, no meio. E você aperta forte, gente, pra vazar do outro lado mesmo. Pode fazer até assim, ó. Tá? E esse excesso que fica aqui, você tira com o alicate. Olha aí. E ficou o furo. Vem com o cabedal. Vou colocar aqui o pino um pouco, pra poder marcar. Você coloca ele retinho, a pedraria aqui, ó. Na direção do botãozinho do chinelo, pra não ficar torto. E agora você vai marcar aqui as laterais, os locais de onde vão fazer os outros buracos, os outros furos. Como ele tem aqui, tá vendo, ó? Ó, ele tem, é, esses pinos. Eu uso uma caneta, gente, pra facilitar, ó. Eu marco a direção do pino aqui, ó. Sem espichar a correia, tá, gente? Seguindo a curvatura do chinelo, ó. Eu gosto de marcar com a caneta. Tá bom? Olha aí. E, novamente, ó, o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Eu marco com a caneta os locais onde o pino vai ficar, tá bom? Ó, bem assim, suave, tá, gente? Não estica, pra poder não ficar, é, errado o local. E aqui também, vou virar aqui pra visualizar melhor. Ó, ok, ó. Vou marcar o outro aqui. E agora, eu vou vir furando com o meu alicate onde eu marquei. Você só vai furar aqui no meio certinho, tá, gente? Da correia, ó. Onde tá as marcações. Cadê o outro? Bem aqui, ó. Tá? E vou furar todos da mesma forma. Gente, ó. Eu já retirei a correia do chinelo. Que agora vamos precisar retirar pra poder tá aplicando. Já tirei aqui o excesso, ó. Tá tudo furadinho. Então, eu vou encaixar, pessoal, o meu cabedal. Primeiro, ó, só de um lado. Tá vendo, ó? Ó. Então, eu vou começar daqui. Eu vou encaixar logo esse pra mim poder fazer bem bonitinho. Você encaixa o pino até ele varar aqui embaixo. Então, no decorrer que eu vou colocando o fio, eu vou tá encaixando nos restantes do furo, tá? Pega aqui o fio de seda. Lembrando, gente, não precisa você cortar o fio do rolinho, tá? Do jeito que ele tá pra vocês não estragarem fio. Então, é o seguinte. Vou dar uma volta, ó. Eu pego aqui, ó. Ó o jeito que eu peguei, ó. Presta atenção. Peguei assim. Vou dar uma volta com o fio aqui, ó. Ó. Vou dar mais outra volta. E vou fazer um nó. Passo o fio aqui, dando um nó nesse botão. Essa ponta grande que eu vou enrolar, eu deixo ela bem aqui, gente, ó. Nessa direção, tá vendo? E aqui eu vou acorchar, apertar esse nó. Ok. E eu vou dar mais outra volta, ó. Dou uma volta aqui. E passo por dentro. Formou o nozinho. Você pode dar três, tá? Porque o botão, tá vendo, ó. Ele é bem compridinho. Então, dá de colocar bem legal. Olha aí, ó. Tá aqui. Aperta. E agora, acosta bem. Bom, vou cortar esse excesso. No final, vocês vão ter uma dica, tá, gente? Que eu vou utilizar a cola. Essa cola aqui, ó. Tá bom? Pra poder dar um acabamento. Então, eu queimo essa pontinha com isqueiro. Pra ela não desfiar e já grudar aí. E ok. Agora, é o seguinte. Vou enrolar. Eu também utilizo essa cola, um pouco dela, bem aqui no início, tá, gente? Pra dar uma fixação no fio. Então, você passa só um pouquinho bem aqui, ó. Devagarzinho. Pronto, ó. Não passa em excesso. Pra eu poder enrolar. Então, eu vou enrolar o fio aqui, ó. Esse primeiro eu vou enrolar bem forte. E os demais eu vou enrolando, gente, numa força que não vai esticar a correia do chinelo, tá, ó. Olha aí, ó. E muita gente me pergunta, ah, por que que eu vou fazer o chinelo com fio de seda e fica a correia larga? Esse é o segredo, gente. Porque você não pode apertar aqui o fio pra correia e esticar, tá bom? Ó, você vai enrolando assim, bem com delicadeza, somente pra ficar bem fixo o fio, ó. Você vai enrolando. E aqui, gente, eu sempre deixo um espaço de dois dedos, tá bom? Ó, enrola o fio aqui num espaço de dois dedos. Pra depois eu tá colocando a minha manta de strass. Se ficar uma falha, você ajunta assim, ó. Não deixa ficar falha pro trabalho não ficar feio, tá bom? Olha aí, ó. Então, aqui, ó. Já deu os meus dois dedos aqui. Vou fazer só mais uma volta. Agora eu pego a minha manta de strass. Vou colocar ela aqui. Ó, e agora eu vou enrolando, gente, ó. Por cima da manta. Olha aí, ó. A manta é bem mais econômica. Tem muita gente que usa o strass de metro. Aquele strass que vem só uma carreirinha e vai colocando aqui até ficar a quantidade exata. Só que sai mais caro, tá, gente? Ó, eu vou enrolar até chegar na direção do meu cabedal. E aqui eu corto a minha manta. Chegou no cabedal, tá vendo? Ó, então eu vou enrolar. Essa enrolada aqui eu passo por baixo da manta, ó. A última. E agora eu vou enrolar até chegar, gente, no pino. Na direção do pino aqui do meu cabedal. Vou enrolando aqui bem juntinho, ó. Seguindo a mesma regra sem estar apertando assim muito pra poder não ficar esticado a correr. Cheguei na direção do pino. Olha aí, gente, ó. Já enrolei. Então agora eu vou passar. Eu tenho que chegar o meu fio nessa correntinha pra me passar por cima. Então aqui, ó, eu vou enrolar uma vez aqui por baixo dela. Pra poder ficar bem bonitinho. E essa próxima agora eu já vou enrolar por cima, ó. Tá, ó. Vou enrolar. Então eu vou enrolar o tanto que der aqui de espaço, ó. Esse meu aqui vai dar de eu enrolar três, quatro vezes. Olha aí, ó. Preenchei o espaço todinho da correntinha. Então agora eu vou enrolar por baixo aqui, ó. Da correntinha até sair na frente dessa pedra. Onde tem o espaço pra mim passar por cima novamente. Então eu suspendo o cabedal assim, ó. E eu vou enrolando aqui por baixo. Ó. Certo. Olha aí. Então eu vou enrolar juntinho, tá, gente? Aqui, ó. Até chegar na distância. Você vai vendo e, olha, e medindo pra você não ultrapassar. Deixa eu ver agora, ó. Olha aí. Já chegou na direção. Gente, não é para que aqui é uma cachorrada latindo do vizinho. Olha aí, ó. Então agora aqui eu já enrolo por cima. Certo. E vou enrolar até o espaço da correntinha. Viu como é fácil? Ó. E você continua dessa mesma forma até enrolar todo o cabedal. Aqui também eu já vou enrolar por baixo. Porque não dá pra mim enrolar por cima mais. Então eu vou enrolar até o espaço. E assim você segue. Tá, gente? Você segue enrolando dessa forma. Utilizando os espaços aí, ó. Chegou no outro espaço. Você vai enrolar por cima. E vai seguir. Não aperta muito, gente. Deixa bem juntinho o fio aqui, ó. Tá vendo, ó. Pra ficar um acabamento bem bonito. E um trabalho bem feito. Bem caprichado. Ó. Já enrolei aqui, ó. Então agora eu vou enrolar por cima. Cuidado pra não ficar um fio por cima do outro. Tá? Pra não ficar aí feio, ó. Vou enrolar o que der aqui. Ó. Aqui como já tem o pino, eu posso passar, prender o pino logo aqui, ó. Ok. Pronto, ó. E vou enrolar até onde der. Olha aí. Esse aqui, ó. Vai até próximo o pino mesmo. Então não dá de eu enrolar mais. Aqui eu vou ter que pular pra cá, gente. Ó. Olha aí, ó. Vou enrolar por baixo. Você enrola o máximo que der, tá, gente? Ok, ó. Agora vou enrolar por cima. Olha. Quando chegar, pessoal, bem aqui nessa última pedra grande, eu vou, ó. Enrolar por cima. Então, eu tenho que enrolar sem encaixar o pino, tá? O tanto que der de eu enrolar aqui nessa tira. Então, ó. Você enrola apertando um pouquinho. Vou enrolar. O meu vai dar de eu passar três voltas. Então, agora, ó. Tá vendo o espaçozão que sobrou aqui por baixo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar aqui, ó. Até eu preencher esse espaço todinho. Passando o fio aqui por baixo. Deixa eu vir pra esse lado aqui que vai ser melhor. Ó. Vou enrolar até chegar bem na curvinha, tá bom? Olha aí, ó. Puxando. Bonitinho. Ok, ó. Já chegou aqui o limite. Então, agora eu passo pro outro lado. Daqui eu já passo pra cá. E agora, eu vou enrolar aqui também um espaço bem bom. Pra mim poder encaixar. Eu já posso, ó. Colocar o pino. Que é o do meio aqui. Ok. Pronto. É... Vou falar algo aqui, gente. Ó. Quando eu fui colocar o pino. Ó. O pinozinho quebrou. Mas por quê? Não porque ele é tão frágil. Mas sim porque esse chinelo tem a correia muito dura. Muito grossa. Então, eu apertei muito pra ele poder entrar. E ele é um pouco curtinho, ó. E então, quebrou. Tá vendo aqui, ó. Mas isso daqui, gente. Não é problema. Aconteceu com você. Eu vou ensinar você como resolver isso aqui. Deixa o pino aqui no lugar dele. Olha aí, ó. Já aconteceu outras vezes comigo. E então, isso aqui vai ficar perfeito. Então, é o seguinte, gente. Por isso que eu indico. Usa a Havaiana Slim, tá? Porque essa Havaiana Top, ela é muito dura a correia. E é muito grossa. A Slim não. É bem fina. E a correia também não é dura. Ó. Enrolei aqui o tanto que der pra mim, ó. Até chegar na correntinha. Chegou na correntinha. Eu vou passar aqui, ó. Por cima agora. Tá bom? Ok. E vou enrolar o tanto que der, ó. Nesse daqui, ó. Só vai dar de eu dar duas voltas. Tá vendo, ó. Ok. E agora, vou passar aqui por baixo. E vou seguir, tá, gente. Então, você segue fazendo o mesmo processo. Enrolando juntinho. Até chegar lá na final. Tá bom? E quando terminar, eu vou mostrar pra vocês como resolver esse problema aqui. Olha aí. Gente, já. Aqui. Finos. Finalmente. Ó. Pra vocês verem. Então, aqui, ó. Já coloquei o pino. Tá. Então, aqui. Eu vou enrolar por baixo. Agora. E vou enrolar até onde eu for colocar a minha manta. Tá, gente. Então, a partir daqui. Eu já pego a minha manta de strass. Aqui. E vou colocar. Tá, ó. Agora, eu vou enrolar. Deixa eu virar assim pra poder ficar melhor. E vou enrolar aqui. O fio na manta. Vou agora medir. Onde eu vou cortar. Eu coloco mesmo os dois dedos. Então, eu vou cortar bem aqui. Um pedacinho. E olha aí. E vou enrolar o restante. Pronto. Agora, eu vou enrolar aqui por baixo. E enrolar juntinho agora o meu fio. Sem apertar, gente. Assim, pra poder a correia não esticar. Olha aí, ó. Tá vendo? E vou seguindo dessa mesma forma. Vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Lembra que no início eu coloquei um pouquinho de cola? Aqui também eu vou colocar. Pra poder dar uma fixada no fio. E ele não sair aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Pronto. E agora, eu vou enrolar. Aqui. Olha aí, ó. Vou enrolar até o máximo, tá, gente? Onde der, ó. Até aqui. Certo? Agora, eu vou pegar e vou trazer o fio pra cá. Pra esse lado. E vou fazer um nó, pessoal. Dessa forma aqui, ó. Pega o cordão. Dou uma volta, ó. E passo na laçadinha. Ok. E vou puxar pra dentro da... Acoxada. Vou fazer isso mais duas vezes. Olha aí, ó. Novamente. Ok. Você pode puxar com alicate. Pra poder dar uma... Acoxa a mais. E agora, cortar isso aqui, ó. O excesso. E queimar com o isqueiro. Ok. Gente, cabedal aplicado. E agora, pessoal, o seguinte. Vou aqui. Pra poder dar... Isso aqui não sair. Esse nó. Eu coloco um pouco de cola aqui também, ó. No botão. Latei só pra... Pra espalhar. E aqui do outro lado também, ó. Tem que esperar isso aqui, gente. Secar, tá bom? Pra poder não... Não ficar... Agrudado. E agora, gente. Vamos pra essa parte, ó. Esse daqui, pessoal. Não quebrou, ó. Fiz, ó. Legalzinho. Encaixou perfeitamente o pino, tá? Olha só. E já esse daqui. Deu probleminha. E agora, eu vou solucionar aqui. É o seguinte, pessoal. Você vai usar essa mesma cola. Tá bom? Que eu tô usando aqui. Eu vou pegar um cordãozinho de fio. Que é pra me ajudar. Ó. Tirei um pedacinho de fio de seda. Tem um pedacinho que sobra. Então, eu sempre guardo. Deixei ele aqui. Vou pegar essa cola. Deixa eu tirar esse excesso bem aqui, ó. Que fica no bico. Pra não me atrapalhar. Ok. Eu venho aqui por baixo, gente. Eu vou passar essa cola, ó. Tanto aqui, ó. Ó. Bem por baixo aqui do cabedal. Somente aqui por baixo, ó. Ok. E eu vou colocar, gente. Bem aqui em cima do pino. Ó. No pino. Vou colocar um pouco aqui também. Por baixo. Da pedra aqui, ó. Do cabedal. Colocar bastante. Cuidado pra não vazar. Tá, gente? E agora, gente. Eu vou prensar isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai ajudar a fixar aqui por baixo. Pra ele não soltar. Então, o que que eu faço? Isso aqui eu poderia ficar seguro. Até secar. Tem por que essa cola seca rápido. Mas, gente. Eu pego. E o fio aqui, ó. E vou enrolar ele. Por cima. E passar por baixo da correia. Bem firme mesmo, tá, gente? Ó. Isso aqui. Ok. Agora eu venho pro outro lado também. Vou enrolar bastante. Que é pra ele segurar aí firme. A pedra. Pra não soltar. Tá bom? E agora eu vou. Dar um nó. Se você sentir dificuldade em fazer só. Chama alguém pra te ajudar. E aqui, ó. Aperta. E vai deixar aí agora. Pronto. Olha aí, ó. Então, eu vou esperar secar, gente. Isso aqui, ó. Deixar bem aqui. Bastante tempo. Pra ter ele secar todinho. E isso aqui também secar. Pra depois eu tá colocando. Pessoal. É... No chinelo. Tá bom? Tá bom?